Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre as hipovitaminoses do complexo B. Então falando do complexo B, o complexo B é formado por diversas substâncias que participam como coenzimas em várias reações metabólicas no nosso organismo. Então ele vai ser formado pela tiamina, pela riboflavina, pela niacina, pelo ácido pantotaneico, pela piridoxina, pela biotina, pelo ácido fólico e pela cobalamina. Então todas essas substâncias elas atuam como cofatores de reações e que por muitas vezes são reações interligadas. Então às vezes a deficiência de uma vitamina específica acaba afetando a reação de outras vitaminas também. Então por isso que a gente vai ter, geralmente a gente vai ter manifestações clínicas bem semelhantes e bem ricas. E além disso, um paciente que tem deficiência de alguma vitamina do complexo B, pelas fontes alimentares também serem semelhantes, esse paciente acaba também tendo deficiência das outras vitaminas do complexo B. Então de forma geral, quando a gente está diante de um paciente com uma deficiência de alguma vitamina do complexo B, a gente acaba fazendo o tratamento com a reposição de todo o complexo B. Então começando a falar pela vitamina B1, pela tiamina. Então a gente vai conseguir essa vitamina através da dieta, principalmente através dos alimentos de origem animal, como carne de porco, peixe e aves, mas também de alimentos de origem vegetal, como os arroz, aves, aveias e trigo. Essa vitamina vai atuar como cofator em enzimas que atuam no catabolismo de carboidratos e na produção, na síntese do NADP e das pentoses. Existem algumas situações que vão aumentar a necessidade da nossa ingestão de tiamina. E isso ocorre nos casos quando a gente tem uma alta ingestão de carboidratos, porque essa vitamina vai participar lá do catabolismo dos carboidratos. Em situações que a gente tem um aumento do metabolismo, como no caso de febre, gravidez, lactação, hipertireoidismo. Então são situações que a gente precisa de maior aporte de tiamina. E também nos casos de ingestão de álcool. O álcool afeta tanto a absorção quanto o transporte de tiamina. Então por isso também acaba levando a uma situação de um aumento de necessidade de tiamina. Então a deficiência, ela não costuma ocorrer normalmente em crianças que têm uma dieta equilibrada. Ela vai ocorrer em casos específicos, como crianças com desnutrição graves ou crianças que têm tipos de dieta específico. Principalmente aquelas crianças que o trigo altamente refinado é a maior parte da dieta dessas crianças. E também nos casos de alcoolismo. Como a gente viu, o álcool afeta tanto a absorção quanto o transporte da tiamina. Então os pacientes que são alcoólatras, eles estão em grande risco de evoluir com deficiência de tiamina. Então a manifestação clínica da deficiência da vitamina B1 vai ser clássica, demonstrada na forma do beriberi. Então os sintomas iniciais do beriberi, eles vão ser inespecíficos, eles ocorrem por volta de 2 a 3 meses da deficiência dessa vitamina. E ele vai ser marcado pela presença de fadiga, irritabilidade, sonolência, dificuldade de concentração, anorexia e desconforto abdominal. E conforme essa deficiência progride, a gente começa a ter os sintomas específicos do beriberi. Então a gente vai ter as neurites periféricas, que vão ser caracterizadas por formigamento, queimação, parestesias. A gente também vai ter uma redução dos reflexos tendinosos profundos. Pode ter um quadro de ataxia, o aumento da sensibilidade das câimbras, principalmente nos membros inferiores. A gente pode também ter um quadro de pitócio palpebral, atrofia do nervo óptico, insuficiência cardíaca e também um quadro de rouquidão e afonia por paralisia do nervo laríngeo, que é um sinal bem característico do beriberi. E o óbito nesses pacientes vai ocorrer principalmente pela insuficiência cardíaca. Esses pacientes em geral evoluem com um quadro de cardiomegalia, evoluindo com uma insuficiência cardíaca é importante. E os sinais tardios do beriberi vão incluir um aumento da pressão intracraniana, meningismo e até mesmo coma. O beriberi é classicamente dividido em dois tipos. O tipo seco, que é o chamado neurítico, e o tipo úmido, que é o chamado cardíaco. Essa diferenciação é feita com base na quantidade de líquido acumulado no organismo do paciente, devido à insuficiência renal, à insuficiência cardíaca. Então, se a gente tem um predomínio de sintomas neurológicos, é tido tipo seco. Se a gente tem um predomínio de edema, é classificado como tipo úmido. Quando o paciente tem um predomínio das duas formas, a gente diz que ele tem uma deficiência de tiamina, do tipo neurítica e cardíaca. A encefalopatia de Verne, que é outra manifestação clínica importante do quadro de beriberi, e ela vai ser marcada pela tria de alteração do estado mental, associado a sinais oculares e a ataxia. Mas esse quadro, ele é muito raro em crianças. Ele ocorre geralmente em adultos. A gente não costuma ver esse quadro em lactentes e crianças pequenas. Outro quadro que a gente também tem é a anemia megaloblástica responsiva à tiamina, que vai ser um quadro caracterizado também pela tríade de anemia megaloblástica, associada a diabetes e a perda auditiva neurosensorial. Essa doença é uma doença autossômica recessiva rara, que ocorre pela mutação desse gene, do gene SLC-19A2. Esse gene, ele é responsável pelo transporte da tiamina, então quando ele está mutado, a gente acaba tendo uma deficiência dessa vitamina. O diagnóstico, então, vai ser feito com base nas alterações clínicas compatíveis, né? Então, o paciente que tem um histórico das manifestações do beriberi, e nos lactentes, nas crianças pequenas, a gente sempre deve lembrar da deficiência de tiamina quando a gente está diante de uma criança que tem uma insuficiência cardíaca inexplicada, né? A gente já esgotou as outras causas de insuficiência cardíaca, a gente não consegue explicar a insuficiência cardíaca dessa criança. A gente deve pensar que talvez essa criança tenha, na verdade, uma hipovitaminose B. O laboratório, a gente pode utilizar a medição da atividade da transetolase eritrocitária, que no caso de hipovitaminose, ela vai estar baixa. E a gente também pode fazer o efeito do pirofosfato da tiamina, que nesse caso vai estar alta. Outro teste laboratorial que a gente pode fazer é a excreção urinária da tiamina. Então, após uma sobrecarga oral de tiamina, a gente avalia o quanto foi excretado no rim, né? Lembrar que isso é uma vitamina hidrossolúvel, então o excesso dela, a princípio, é eliminado no rim. Então, se a gente tem um paciente que tem deficiência, por mais que a gente tenha dado uma alta quantidade de vitamina para esse paciente, ele não vai eliminar essa vitamina no rim, porque ele precisa dessa vitamina. Se a gente tiver adiante o paciente que tem um status normal, esse excesso, ele vai ser todo eliminado pela urina. Então, o tratamento, ele vai ser feito na forma de reposição oral, e aqui a gente também deve repor as outras vitaminas do complexo B. E em casos de criança que tem quadro mais grave, como insuficiência cardíaca, convulsões e comas, a gente pode fazer uma dose um pouco maior, uma dose de 10mg por dia, por via intravenosa ou intramuscular, durante a primeira semana, seguida por uma dose de 3 a 5mg a dia, por via oral, por pelo menos 6 semanas. O que a gente espera é que as manifestações cardíacas, elas têm uma resposta bem importante com a reposição de tiamina, mas as alterações neurológicas, elas podem ter uma resposta mais lenta e incompleta mesmo com o tratamento da tiamina. Então, aí outro tratamento que a gente tem também é da anemia megaloblástica, que nesse caso a gente vai precisar dar doses maiores de tiamina para esses pacientes. Então, na dose de 100.000 a 200, desculpa, de 100 a 200 mg por dia para os pacientes que têm anemia megaloblástica responsiva à tiamina. E a prevenção, ela vai ser feita com aleitamento materno e crianças que não são alimentadas em aleitamento materno, uso de fórmulas enriquecidas com a quantidade suficiente de tiamina e uma dieta equilibrada. Não existe nenhum tipo de recomendação para suplementação de vitamina B1.